Prepara que agora é hora Sou das poderosas que deram e revolvam As que tomam as normas, só a terra incomoda Puxa de beijosa, fica onde ficar quando toca Prepara, dança mais a vontade, tá tudo urgente Quando começar a dançar é que o ok doce Quando a gente tá pesada a gente tem poder A gente tá jogando só de cor, você vai solta o som Que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Para, barrer, pra mim ver dançando Chama a pessoa pra voar, viga, viga, fica louca Fica louca, prepara